Ludwig von Mises foi o intelectual mais brilhante e injustiçado do século XX. Refutou o socialismo já na década de XX e elaborou uma metodologia econômica inteiramente original e lógica, a praxeologia. Este é o Visão Libertária. Quem deseja a paz entre as pessoas deve lutar contra o estatismo, afirmava o economista e filósofo político Ludwig von Mises. Ele foi o principal defensor da liberdade individual e do livre mercado no século XX. Mises nasceu na cidade de Lemberg, atual Lviv, na Galícia, no antigo Império Austro-Húngaro em 29 de setembro de 1881. Filho de Arthur Edler von Mises, que era um engenheiro civil vienense e estava alocado em Lemberg para trabalho. A sua mãe se chamava Adele Landau e tem origem numa abastada família de Viena, pois seu tio, o doutor Joaquim Landau, foi deputado no parlamento austríaco pelo então Partido Liberal da época. Quem pensa que a vida de Mises foi fácil está muito enganado. Além de não ter tido o devido reconhecimento dentro da academia universitária, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ele foi perseguido pelos nazistas por ter origem judaica e compartilhar de ideias liberais, sendo visto como um dos principais inimigos do nacionalismo alemão. Aqui mostraremos como Mises não só estava muito à frente de seu tempo, como precisou ser um verdadeiro herói, jamais abrindo concessões aos charlatões e defensores do intervencionismo estatal para defender a verdade e o que era correto num século de socialismo e coletivismo, onde o Estado passou a ser idolatrado e visto como o grande solucionador dos problemas sociais. Quando jovem, Mises demonstrava interesse no estudo da história, incluindo história econômica. E uma de suas decepções quando estudava história era quando se deparava com estudos históricos baseados em paráfrase de relatórios oficiais do governo. E ao contrário desses relatórios, ele tinha como objetivo escrever trabalhos de história econômica realistas e originais. Mises tinha uma enorme aversão à corrente de pensamento conhecido como historicismo alemão. E assim ele relata, abre aspas, Foi meu intenso interesse em conhecimento histórico que me permitiu perceber prontamente a inadequação do historicismo alemão. Ele não lidava com problemas científicos, mas com a glorificação e justificativa das políticas prussianas e do governo autoritário prussiano. As universidades alemãs eram instituições estatais e os instrutores eram funcionários públicos. Os professores estavam cientes desse status de serviço civil, ou seja, eles se vinham como servos do rei prussiano. Fecha aspas. Foi na virada do século XX que Mises entrou na Universidade de Viena, tendo como professor o historiador econômico Karl Grunberg, que era um membro da escola histórica alemã. Ele era um estatista que tinha interesse de estudo na história do trabalho, história agrícola e no pensamento marxista. Grunberg orientou a seus alunos que fizessem pesquisas sobre a eliminação da servidão em províncias da Áustria. Assim, Mises foi designado para estudar o fim da servidão em sua terra nativa, a Galícia. Mais tarde, Mises revelaria decepcionado que o livro que produziu sobre o assunto, publicado em 1902, foi baseado na metodologia Knapp-Grunberg. Lastimando. Abre aspas. Mais uma história de medidas governamentais do que uma história econômica. Fecha aspas. Mises era um estudante que se opunha ao estatismo e ao prussianismo da escola histórica. Mas ele não tinha conhecimento da teoria econômica dos teóricos da escola austríaca, que defendiam o liberalismo econômico de livre mercado capitalista. Assim, nos primeiros anos que frequentou a universidade, se considerava um liberal de esquerda e um intervencionista, apesar de desaprovar a visão marxista. Foi no terceiro ano da universidade que Mises pesquisou sobre condições de moradia, sob a tutoria do professor Elgin von Filippovic. E no próximo semestre, devido a um seminário sobre direito penal, ele pesquisou sobre alterações na lei que incidia sobre os empregados domésticos. E foi graças à sua pesquisa que Mises finalmente descobriu que as leis reformistas eram contraproducentes e que as melhorias na condição dos trabalhadores eram fruto do mercado capitalista. E foi no ano de 1903 que a escola austríaca de economia foi um importante achado de Mises que mudaria sua vida, quando leu a obra Princípios de Economia, de Karl Menger, um notório economista austríaco. Foi graças à obra de Menger que Mises percebeu que havia sim um mundo de teoria econômica positiva e liberalismo de mercado capitalista, que serviu como um complemento às suas descobertas empíricas sobre os erros e fracassos da reforma intervencionista. A escola austríaca de economia sempre foi jogada pelos cantos por políticos intervencionistas e seus seguidores intelectuais. Obviamente, qualquer economista sério que fosse contra a corrente do estatismo intervencionista não era muito bem visto pela academia e pelas autoridades públicas. Temos uma recomendação de vídeo aqui no Visão Libertária. Um vídeo intitulado Existe a Escola Austríaca de Economia na Academia? que mostra o porquê da academia tradicional rejeitar essa escola de pensamento. O link está na descrição. Em 1906, Mises produziu o seu trabalho de doutorado na Faculdade de Direito da Universidade. Nos anos posteriores, ele trabalharia em vários tribunais civis e criminais, tornando-se um associado de uma firma de direito, objetivando a carreira como professor. Mises começou a ensinar economia, administração e direito constitucional à classe sênior da Academia Comercial para Mulheres de Viena, cargo este que ocuparia até finalizar seu primeiro grande livro, A Teoria da Moeda e do Crédito, de 1912. O trabalho econômico aplicado seria o foco de Mises. Assim, a partir de 1909, fez um trabalho como economista da Associação Central para a Reforma da Habitação. Tornou-se, então, um especialista da Associação em Tributação Imobiliária. E foi aí que descobriu que as péssimas condições de habitação na Áustria foram produzidas por altas taxas de impostos sobre as corporações e seus ganhos de capital. O principal posto de Mises, de 1909, até abandonar a Áustria 25 anos depois, foi um emprego de tempo integral no qual atuava como economista na Câmara de Comércio de Viena. Na virada do século XX, em Viena, os economistas que atuavam no gabinete do secretário da Câmara de Viena, a mais importante das várias câmaras, tinham se tornado importantes conselheiros econômicos do governo. E no fim da Primeira Guerra Mundial, Mises operava na Câmara através de uma posição quase independente, se tornando o principal conselheiro econômico do governo. E foi assim que ele conseguiu defender políticas econômicas em defesa do livre mercado e do dinheiro sólido. Em sua obra, Teoria da Moeda e do Crédito, Mises integrou a macroteoria monetária com a microteoria do valor marginal. Além disso, dissecou o fenômeno da distribuição não equitativa do papel fiduciário criado pelos bancos centrais, o denominado Efeito Cantillon. Por fim, ele elaborou as bases de uma pioneira teoria dos ciclos econômicos. A obra teve um importantíssimo impacto de longo prazo. Ela continua até hoje nos catálogos e ainda é publicada após mais de 100 anos. O economista austríaco Eudin von Bombayerk dedicou dois semestres de aulas dedicados à discussão do livro de Mises. Uma honra que nem mesmo economistas como Josef Schumpeter tiveram. É claro que seguidores apegados ao pensamento de Bombayerk negaram a ruptura proposta por Mises, que foi levado a desenvolver sua própria linha de pensamento, a linha misesiana, ou neo-austríaca da terceira geração. Com certeza, um dos maiores desafios da vida de Mises foi a Grande Guerra na Europa, a Primeira Guerra Mundial. Ele foi recrutado como tenente para o conflito. No mês de agosto de 1914, sendo direcionado para Galícia, no fronte norte, o Império Austro-Húngaro e seu grande aliado, a Alemanha, travavam a guerra em três frentes, uma no leste contra a Rússia, uma contra a Sérvia e outra na frente ocidental. Mises se uniu ao Regimento número 30 de artilharia, e este era um dos principais alvos do inimigo. A bateria que liderava se movia sob o fogo cruzado. Imagine se o mundo tivesse perdido um homem como Mises devido a uma guerra desnecessária. É isso que as guerras fazem. Destroem não só vidas e cidades, mas destroem também o futuro e toda a energia criativa de gênios que poderiam mudar o mundo para o melhor. A guerra é o alimento do Estado, pois é assim que ele ganha mais poder interno sobre os indivíduos e mais controle sobre a economia e todos os setores da sociedade. O Comitê Científico da Economia de Guerra foi instituído e era composto por militares e estudiosos importantes, além de políticos influentes. O Comitê adotou medidas centralizadoras de gestão de economia. Era uma política de inflação da moeda que passou a financiar a guerra e era complementada por controle de preços. Com a inevitável escassez e o surgimento do mercado negro, medidas intervencionistas de produção e alocação de produtos industriais e matérias-primas foram adotadas. Após o fim da guerra, com a derrota da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, Mises diria que essas ações foram a organização da derrota, já que as medidas solaparam a vantagem comparativa que a Áustria-Húngaria tinha. E foi devido principalmente às políticas intervencionistas e inflacionárias que a Alemanha e a Áustria-Húngaria entraram em total colapso em 1918. O então Império Austro-Húngaro acaba se pulverizando em vários países. E o que conhecemos como Áustria hoje em dia declarou que queria ser anexada à Alemanha, o que levaria certo tempo para se concretizar. Com a derrota do Império Austríaco, surge uma nova república onde ocorre uma rápida ascensão dos social-democratas, liderados por Otto Bauer e Karl Renner. Bauer era um esquerdista radical que almejava a tomada do poder pelo proletariado, já que tinha uma visão marxista parecida com os bolcheviques russos. Ele convida Mises para o cargo de ministro das relações exteriores, função esta que ele serviria como negociador e consultor nas tratativas de paz. O grande feito de Mises para o bem do povo austríaco foi impedir um possível golpe bolchevique na cidade de Viena. Mises teve o mérito de convencer Otto Bauer de que, com o golpe, os aliados europeus cortariam as linhas de suplemento de produtos da Áustria e, a consequência, seriam a fome e o caos generalizado. Assim, mais tarde, Mises declararia Abre aspas Foi basicamente por meus esforços que o bolchevismo não tomou Viena. Fecha aspas O novo governo pós-monarquia não foi bom. Dominado por social-democratas, estes assumiram políticas de expropriação e nacionalização, além da continuidade das políticas inflacionárias, que acabavam compensando as quedas da receita do Estado. Os setores de carvão e minério foram estatizados no começo de 1919 e foi aprovada pelo governo uma lei que proibia qualquer título de nobreza ou honra, fazendo Mises adotar o nome de Ludwig Mises. Surgiram novas funções na Câmara do Comércio e Mises foi nomeado como chefe da nova divisão de moeda e crédito, com papel importante no governo austríaco. Além disso, Mises torna a lecionar seus seminários como professor de economia na Universidade de Viena. Ele também foi cofundador de um grupo de discussões teóricas que veio a ser chamado de Sociedade Econômica. Como Mises sentia falta de discussões de nível avançado, ele organizou um seminário exclusivo para os melhores intelectuais, entre eles Friedrich Hayek, Gottfried Haberler, Alfred Schutz e Fritz Maclup. Foi lançado em 1920 um artigo escrito por Mises de enorme importância para o pensamento econômico. Abre aspas O cálculo econômico na comunidade socialista, onde põe em xeque a impossibilidade de planejamento central sem um sistema de preços, este que só existe num ambiente de mercado onde a propriedade privada dos meios de produção é assegurada. Ele percebeu que somente em um mercado com preços monetários embasados nas valorações e trocas de proprietários privados é possível alocar recursos de maneira racional, já que não é possível um governo calcular valores diretamente. Então, Mises consegue refutar de forma completa e magistral todas as teorias que defendiam o planejamento central econômico, como o pensamento socialista e o marxismo. Depois, ele lança uma obra mais completa e abrangente intitulada Socialismo, na qual ele aborda todos os problemas do socialismo, desde os morais sociológicos até os econômicos. E por curiosidade, esta grande obra convenceu o então jovem Fridt Hayek de que o socialismo não podia tornar uma sociedade próspera e desenvolvida. O canal Elis de Liberdade lançou um vídeo intitulado Lição 2 – Socialismo, baseado na obra As Seis Lições, no qual é revelado a visão de Mises sobre as consequências nefastas das políticas socialistas. O link do vídeo está na descrição. E, por fim, deixo com vocês uma precisa constatação de Ludwig von Mises. Abre aspas. Provar que o cálculo econômico seria impossível na comunidade socialista também significa provar que o socialismo é impraticável. Fecha aspas. Continue acompanhando o Visão Libertária, pois lançaremos outro vídeo sobre o legado intelectual de Mises para as ciências sociais e os desafios que ele enfrentou fugindo dos nazistas e fundando uma nova corrente da escola austríaca nos Estados Unidos quando escreve sua magnum opus, Ação Humana. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Historiador, revisado por Rodonda e narrado por Rafael Dufraillet. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.